Até hoje a gente tenta resolver esse fuso horário, minha gente. Acordamos que horas, amor? 4 e meia da manhã, não foi? Uhum. 4 e meia da manhã. Tudo escuro. Que loucura. Que loucura. Meu Deus. 6 e 40 da manhã, a gente acha café da manhã. A gente expulsa o horário, que loucura, né? Olha os pássaros. Olha os pássaros. Perguntar se o café já tá aberto. E eu já vou treinar também. Nosso passeio é só 8 e pouquinho. 9 horas da manhã, então não é treinada. Eu sou viciada nisso aqui, ó. Cereal. Desde muito, muito pequena, gente. Eu amo. Esse front toast aqui é maravilhoso. Com quequinha. Mais syrup. Croção. Omus. Queijinho. Eu posso comer muito. Café. E é isso. Eu tô ruim não, mãe. Você tá maravilhoso. Você tá achando, bebê? Eu tô. Você também. Obrigada, amor. Ai, gente. Acabamos de treinar. Acabamos de treinar. Estamos voltando a pé para o nosso quartinho. Tomar banho. Se arrumar para o nosso passeio de hoje. Já já eu mostro pra vocês. Que força da zorra pra passar o negócio no cabelo. Que força da zorra pra passar o negócio no cabelo. Ah, pronto. Não reclame não, viu? Não reclame não. Meu Deus do céu. Poxa, pronto. O espalho é legal. Ai, dói, meus braços. O meio da cabeça, o meio. A coroa. A coroa. Com essa altura, meu filho, a última coisa que eu vejo é a coroa da cabeça. Abaixa a cabeça, né, André? Devagar, mãe. Só pra espalhar um produto. Não tem que entrar no meio do cabelo? Vai, ele. Foi? Então, os braços, espalho. Espalhou aí. A frente eu faço aqui. Esse estilo é pra poucos, tá, querido? Ó. Você vai assim com essa cabeça. Eu faço aqui. Vou. Ele veio mesmo assim, viu, gente? Respeta mais. Bota o óculos aqui, ó. Detalhe do óculos. Não tá pendurado. Ele veio assim mesmo. Então, pega um grau no cabelo, né? Tá tudo aí, então, né? Tem que ser uma bolsa desse também, né? Porque metade das coisas... Shampoo, shampoo, shampoo. Júri. Quer lavar shampoo, Leandro? Ih, vou enxagar o cabelo como? Não é possível um negócio desse não, pô. Pega lá, cadê a chave que você trouxe? Claro que não, amor. Não. É, meu, gente. A gente parou no meio da estrada. Entendeu? Pra poder lavar o cabelo dessa criatura. A gente gerando conteúdo. É? Querendo pintar o cabelo. Entendeu? Aí ele... Pai, a gente parou no meio da estrada pra poder fazer isso. Olha a situação aí. Você vai querer o shampoo agora? Não. A gente vai distando a paddle. Ali fica a ilha dos macacos. Esses macacos são selvagens, então eles pedem pra gente não alimentar, pra gente não se aproximar, não fazer contato visual. E se eles ficarem agressivos, virem pra água. Mas acho que a gente não vai se aproximar muito não, gente. Morro de medo de ser mordida pelo macaco. Deus é mais. Né? Né? Mas a gente vai até lá, né? Na ponta. Ih, parece que tá a prinha. Ela tá grávida. Cadê? Ah, se escondeu. Ali é ela, ela tá grávida. Olha ela andando lá. Dá pra ver aí? Tem mais ali, ó. Aqui, ó. Brincando os nenenzinhos, amor. Olha, olha, a criança. Olha. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Na árvore, aqui, ó. Aqui na árvore, ó. Escondidinho, pronto pra dar um ataque. Ali, ó. Dá nem pra dar o zoom. Comendo um coquinho. É, papai. Vai, comendo um coco. Bora fazer uma foto aqui, vem cá. Gente, essa aqui é a Viking Cave. Porque descobriram dentro da caverna uns desenhos de barcos, avios Viking. E ela falou que tem... As pessoas moram ali, não. Entram só pra... Sério, tem alguns locais que moram aqui dentro. Ela falou que aqui, ninguém mais entra, só o pessoal do governo, autoridades. Porque tem uns ninhos de um pássaro chamado Andorião. Que é uma das especiarias mais caras do mundo relacionada a animal. E aí, a gente não pode entrar. E aí, eles fazem esses negócios aí de bambu pra poder escalar e poder pegar os ninhos. Pra poder vender. Na China, chega a uma média de 10 mil dólares um ninho deles. Falei tudo certo? Tá. Arrasou. Fizemos um intercâmbio de lancha agora pra esse barquinho. Vai! A gente vai entrar ali, ó. Ali é o quê? Pili Lagum. Pili Lagum. Um dos pontos mais lindos. Pili Lagum, Lagum, Lagum. Vambora. Ganhamos coxinha. A minha coxinha é sem ovo. Coxona. Gente. Gente. Fifi Brazuka, obrigada. Tem que atrapalhar. Tem que atrapalhar. Tem que atrapalhar. Tem que atrapalhar. Voltamos do passeio, gente. Olha esse banquete. Que respeitado estava nesse. Acabamos de chegar aqui em Maya Bay. Também uma ilha. Aqui, ó. Tratamento de água. Que é o que diz que vive gente dentro dessa ilha. Vamos lá pra praia. Bom dia, bom dia, bom dia. Pra quem acordou cinco horas da matina. Gente, esse fuso horário tá acabando com a gente. Mas ontem a gente foi dormir. Era oito e meia da noite também. A gente dormiu oito e meia, acordou cinco. Cinco e pouca. Lá acordou sete. Nós estamos indo tomar um café da manhã. Estamos indo treinar. E depois aproveitar o dia. Nesse paraíso. Nesse paradise. Ai! Vou mostrar aqui pra vocês. Que lindo. Os pássaros cantando os pássaros. Gente, a gente tentou. Tentamos ser papais hypados com... A gente tentou. A gente falou, vamos pra festa hoje. Vamos acordar e vamos pra festa. Oito horas da noite já tava com... Na pós. A Ló que tocou ontem aqui. Aí... Tínhamos combinado com ele de irmos pro show. Só que... A gente não conseguiu levantar. Bom dia. Oi. A gente não conseguiu levantar. Olá. Olá. A gente não gostou de ir nessa capela, né? Parece um pão. Aquilo... Olha isso. Eles cortam as frutinhas, ó. Um desenho... A manga daqui, gente, é maravilhosa. E a gente só tá no carbo. Carbo, doce, né? Mas é isso. Vamos ser felizes. Gente, é muito engraçado. Porque aqui... A gente... Quando a gente foi no shopping, a gente anda na rua, todo mundo fala com o Léo. Todo mundo acha que ele é famoso. Ou porque ele é jogador de basquete. Né, amor? Qual foi a outra coisa? Sempre jogador de basquete. Se assusta, né? Porque não é normal pra eles. Ontem a gente tava no... A estatura deles. No barco, andando. Todo mundo... Aí ele... Aí a gente não joga pro pessoal. Ele é jogador de basquete, né? Ele é cantor. Todo mundo já... Cantor. Really? Really. Muito engraçado. Já pelo tamanho, eles já acham que é alguém famoso já. A Tailândia, gente, é incrível demais. Eu tô amando o Pukê, que é onde a gente tá agora. É super preservada. Você escuta a natureza, ó. Água, pássaros. Eu tô apaixonada, 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 apaixonada. Demais, gente. Muito mesmo. A gente sempre pensa nos destinos mais óbvios, né? Quando eu decidi fazer essa viagem, eu falei, caramba, vai de novo pros Estados Unidos. Falei, não, quero conhecer um outro lugar. E aí a gente pensou na Indonésia, só que não indicaram pra gente por conta do tempo, eu acho, não lembro muito bem. Pensei na Grécia também. Queria muito levar a Léo pra conhecer Mykonos. Eu já conheço a Grécia. Mas também falaram que não era uma época muito boa. E aí veio a Tailândia, assim, na cabeça. Porque eu queria misturar um pouco da natureza com cidade grande e tudo mais. Porque o Léo é mais da questão do shopping, né? Ele gosta mais da cidade, assim. Eu gosto muito da natureza. Ele também tem gostado muito, muito, assim. Ele não viajava muito pra esse tipo de lugar, né? Agora que eu tô levando ele, ele tá amando. Mas a gente ainda precisa fazer roteiros que incluam o gosto dos dois, né? Então, eu gosto muito de cidade também. Cidade grande, assim, shopping, restaurante, bar, boate, não sei o que tal, tal. Mas essa conexão com a natureza, pra mim, ela é muito importante. Muito importante. É quando eu me sinto de férias mesmo, sabe? Independente de estar aqui conectada com vocês. Mas é diferente. É diferente. Gente, eu tô feliz. Tô feliz. Porque eu consegui testar minha lente de contato nova. A outra não tava conseguindo usar. Tava me incomodando demais. E essa eu tô enxergando tudo. E não tava me incomodando. Felicidade besta. Mas, gente, é sério. Me incomodava demais. Meu olho é muito pequenininho. E a lente não encaixava no meu olho. Eu pulava pra fora. Incomodava. Ficava grande. E essa tá perfeita. Tchau. Tchau. Já tá pouco quente. Ele botando um fogo aqui ainda só pra dar uma esquentada a mais. Hoje nós resolvemos ficar no hotel pra aproveitar. Hoje vai rolar um brunch aqui. Que é tipo um café da manhã, almoço, lanche. É tipo um almoço, lanche. Vamos dizer assim. Eles fazem, colocam um almoço aqui, ó. Todo disponível. Várias, várias ilhas de almoço. E vai ter DJ, vai ter som, vai ter festa, bebidas, drinks. E a gente decidiu ficar aqui hoje pra aproveitar a piscina, aproveitar a praia. Dar uma relaxada. E comer e beber. E é isso. A gente pensa em no tanto de comida. Tá ruim. A gente não para de comer. Desde a gente chegou. Tem uma hora que a gente tá aqui e a gente só come. É muita comida. Uma mesa só de doce. Só de doce. Aí já peguei o doce. Já tô de novo no salgado. Minha gente. Toda hora que o Ano vai pedir cerveja, ele fala cold, cold, ice, more ice, ice, cold, cold. Porque eles não tem costume de beber cerveja muito gelada. E ele ama cerveja muito, muito gelada. Brasileiro, né, pai? Aí sabe o que eles fizeram? Toda vez. Já tem as dez vezes que a mulher foi e botou ele cold, 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 cold. Sabe o que ela fez? Ela trouxe um copo de gelo. Tocou um gelo, cara. Um copo de gelo. Aí botou uma pedra dentro do meu bloco. E meteu um gelo dentro do copo de cerveja. Aí você não fez isso. Não, você não fez isso, não. Você não botou uma... O gelo dentro do meu copo, não. Eu falei, você fica cold, 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 cold. A mulher vai receber seu problema, meu bem. Entendeu? Tá achando que ele tá no Brasil que bota sal grosso no gelo pra ver se gela mais rápido? Não, bebê. Não, não. Estamos na Tailândia. Aqui o babado é diferente, entendeu? A gente pediu o quê? Um baldezinho com bastante gelo. E ela, a leirinha gostosa. Começamos, hein? Vambora. Vou fazer uma tour aqui com vocês agora. Sobre o nosso buffet. Tá rolando evento aqui que eu não sei o que é. Só sei que tem comida pra caralho, compadre. Ó, japa. O sushi. Mó climão. A diferença é o mar, a piscina. Olá, mano. Tchau. Mó clima. Vamos, bro. Ó, clima legal. Tá rolando aqui uns crustáceos. Olá. Tailândia. Os outros uns feijos no queijo. Massa, no modo geral. Arrinha. Peixe. Que louco. Vira, vira do casal. Primeiro drink virando, hein? É, é, é. Ele inteiro. Não é uma dose para, não. Sério? Mas eu acho que nesse não é pra virar, não. Eu não sei se é me matar logo, hein? Até metade, metade lá, hein? Metadinha, metadinha lá, hein? Um, dois, três e... Tô todo lindo. Muito demais, porra. Você achou? Aff. Rui. Gostosinho. Porque você não chupou o Laíra e o limão. Sem nem a metade foi, velho, Laíra. Muito demais. Não, não. Você não gostou, então não bebe. Bye. Rui. É bom que você já bebe, já fica hidratado. A maré baixou toda, toda, toda. Ó, gente. Recuou, tá lá atrás. É isso aqui tudo. Enche depois. Fala, family. Exatamente que horas é aí, mãe? Seis da tarde, dezoito horas. E no Brasil vai dar oito da manhã. E nós estamos indo aqui agora tomar uma chuveirada, né? Nós está rindo de quê? Vamos dar uma chuveirada. Aquela fortalecida. Eu estou rindo de quê? De que você está bêbado. Daquela... Dá uma lavada no ralo. Por que você está rindo? Seis da tarde, a hora que ela marcou o jantar. Ai, dois bêbado em Tailândia. Coisa linda, velho. Você está linda, mãe. Vestido lindo, deixa eu ver. Caralho. Coisa linda. Dois anos de casado. Você está feliz? Estou muito. E está 12 anos de casado comigo? Estou muito. Autor de vocês? Ei, Leandro. Oxe, só um beijo. Um beijo de lua, assim. Beijo. O que está feliz da barra? O que está feliz? Sua mãe vai ver se estoura, viu? Ele não pode ver, não. Ela fica com ciúme, gente. Eu sou um beijo. Ela vai dormir, bêbado. Gente, a gente está saindo da Tailândia, né? Vamos para outro país. E aí, aqui tem a questão do refund, que é... Eles devolvem o imposto que você pagou nas suas compras. E como a gente fez algumas compras lá em Bangkok, aí vocês pegam esse papelzinho amarelo, que vocês pedem para fazer esse papelzinho. Eles colocam o que foi gasto em taxa de imposto. E aí, no aeroporto, vocês vêm num balcãozinho chamado VAT. Está vendo ali, ó? Valter refund for tourist's office. E aí, eles vão ressarcir o imposto que você pagou no país. Não é legal? E aí, eles estão aqui. Obrigada. Zin, zin, de volta do imposto. Gente, eu estou aqui. A gente está indo para o hotel. E aí... Qual é o seu nome? Meu nome é Yen. Yen, se você lembra japonês Yen, você vai me lembrar. Yen. Thank you. É, eu estava perguntando para ela qual era a língua oficial de Singapura. Ela falou que é o inglês em primeiro. E aí, se você é chinês, como ela é chinesa, mandarim. Se é... Malaya ou é de onde? Malayan. Malayan. You mean the Malayan, the Malayan with the water coming out of the Malayan, Singapur. Okay. Malayan is from Singapur. Ah, Malayan is from Singapur. Okay. Malayo, que eu não ouviu falar. Malayo is Malay. Malay. Singapur Malay. Okay. Acho que é alguém daqui, viu, gente? Singapur Malay. Malayo. E... Which one is the other one? It's English, Chinese, Malayo. And Taimã. Taimã? Taimã. Indian, tamiz. Indian. Indian. Ah, tá. Porque tem indianos aqui também. English. Aqui também, gente, a mão de dirigir é do lado direito. Ó. Aqui a moeda é o Singapur Dollar. O nome. E é linda. É lindo. Parece que é... Acho que é um do dinheiro mais limpo que eu já vi. Ó que lindo. E é limpinho. Limpo não é, né, gente? Mas, assim, parece ser limpo, sabe? Até o papel é diferente. Eu amei. Achei lindo. Um... Um... Um Singapur Dollar é igual a R$3,86. Fazer essa conversão aí, minhas vezes. Que babado. Converter. Eu não converto nada. Ah, 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 ali é o jardim, ó. Que a gente vai visitar, lembra daquelas árvores. E o hotel que a gente vai ficar com ele. É de foda. Aqui é a segunda maior roda gigante do mundo. Ah, e se não quiser ir a praia, é outra aí. Ó. A gente vai visitar esse jardim aqui, ó, gente. A gente fica todo iluminado. É lindo. Pelo menos pelas fotos que eu vi. E esse é o hotel que a gente vai ficar. Marina Bessette. Essa piscina lá em cima é a mais alta piscina de borda infinita do mundo. Tem várias coisas de recorde aqui, a Zingapura. Gostou? Nem sabia, ela não fecha a cara aqui. Oxi. É o que fiz pra você, amor. Sai daí. É o que fiz pra você. É o que fiz. É o que fiz pra você. Foi o que fiz pra você. Ah, acabou. Gostou? Amém. A gente pode entrar. Vai, a porta vai bater. Vai, não. Dois anos aí, de casamento. Caraniagem. Olha, caraniagem. Rapaz, nunca acredito em mim, velho. Rapaz. Vai. Aí, ó. Que lindo. Tá bom, a gente ficou aqui no jardim. Tá vendo você? Que bom que você está. Eu tô me sentindo no Avatar. Vamos lá, pra mim. Chegamos. Olha. Gente, aqui tem um jardim que a gente vai visitar mais pra frente. Mas a gente tá de cara com ele. Ele parece... Eu me sinto no Avatar, só de ver ele. Olha essa vista. Passadinha no quarto. Aqui de bolsa. Tá melhorzinha. Com os passaportes. Botei um tênis também. Que não tava pra andar de salto. Vamos almoçar. E vamos no shopping. Olha, a gente já tá aqui no hotel, gente. Ali é a torre 1. Tem a torre 2 e a torre 3 lá na frente. E aqui dentro tem o shopping já e o cassino, que é o maior shopping. É esse shopping mesmo? É, esse shopping mesmo. E aqui tem vários restaurantes também. A gente vai almoçar por aqui. Depois vamos pro shopping, dar um rolê. Vamos almoçar aqui, ó. Lá vou. Ficar no próprio hotel da gente. Na primeira torre. É o restaurante italiano. Shopping dentro do hotel. Na verdade, é na parte de baixo do hotel. Só pensar assim. Aqui tem um cassino também. Dentro, assim, na parte de baixo do hotel. Hoje vamos ficar por aqui mesmo. Vou fazer compritos. E mais tarde, a gente vai jantar num lugar bem lindo aqui. Que é um dos melhores restaurantes do mundo também. A gente vai ser la vie. Vou mostrar pra vocês quando a gente for lá. Olha que linda. Hoje é da linda de tanto, gente. Porque elas são não vacinadas. Por essa mulher. Eu não sei falar o nome. Olha aí. Olha o tamanho. Muito. Aqui, ó. A gente vai jantar o dia aqui nesse restaurante. A gente chama C'est la vie. E aí, ó. A vacina pura à noite. Coisa vinda, gente. A gente vai estar aqui agora. Para poder jantar.